Tô, bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam Eu quero que os meninos da Vitoral Mostra habilidade, só você que tem De me dar sentadão, desce com o botão Mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o arizinho tem Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, cachorra da bairro Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me distraga o seu amor Um segundo de amor Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro não é mexer Caraca, o moleque tá Caraca, o moleque tá Manda pra ela Caraca Por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chautinho Entro descalço no vulcão em erupção E se fala tudo o que eu sei, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz que é mulher Você tem que ser assim, tô linda Até eu diria Que é chegado na minha vida Eu vou convocar Na novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver Que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Esse é o DJ DN, o moleque é educado Por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chautinho Entro descalço no vulcão em erupção Puxa o cabelo dela Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Esse é pique de verão R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Dá um descontinho, eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Lovinzinho do pai, gosta de usar demais Lovinzinho do pai, ai, 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 ai Lovinzinho do pai, eu amo demais